O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E hoje eu estou tendo a grande honra aqui de estar presente com o doutor Miguel Neri aqui no podcast da mineração. Pode deixar registrado aqui que eu tenho uma profunda admiração, já desde quando eu comecei a estudar em engenharia de minas, eu sempre pesquisei, sempre estava lá o seu nome, doutor. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração. Obrigado. Obrigado, ouvinte e espectador do podcast aqui da mineração. É um prazer poder conversar, bater esse papo aqui com vocês. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração tem um patrocinador oficial que é a ADIM, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Então, acesse o site adim.org.br, saiba mais sobre como se associar, sobre os projetos, sobre as áreas de atuação. E hoje a gente vai conversar aqui sobre uma rede colaborativa, que é o InvestMind. Por isso, eu convidei o doutor Miguel Nery, que é engenheiro de minas, formado pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado e doutorado pela Unicamp. Já atuou em diversas entidades e autarquias, mais como o DNPM, já foi professor da Unibahia, já foi membro do Comitê Gestor do CT Mineral, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Também membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do CNRH. Também foi gerente de projetos na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Já possui décadas aí de conhecimento e notório saber e atuação no setor mineral. Como eu falei, nós vamos falar sobre essa rede, que é o InvestMind. Então, Miguel, explica aos nossos ouvintes o que é essa rede e quais são os objetivos. Pois bem, na verdade, Johnny, a rede surge... Primeiro, vou explicar o contexto, o que é que ela surge. Ela surge da necessidade identificada de que no Brasil precisamos melhorar o ambiente de negócios. Não temos aqui muitas possibilidades do minerador buscar fontes de financiamento, seja para a pesquisa mineral, seja mesmo para aqueles projetos que já tiveram seu relatório final da pesquisa aprovado e já estão na fase de obtenção da construção de lava, mesmo da abertura da mina. Então, as fontes são exíguas, há uma dificuldade de obtenção de financiamento pelos bancos e há muita restrição por conta de dificuldade de fornecer garantias. Então, o ambiente de negócio para a mineração no Brasil é um ambiente difícil comparativamente com o que ocorre em outros países. Então, a partir daí, houve a ideia surgida dentro do próprio BNDES, que na ocasião nos procurou como a BPM e envolveu também outras entidades, como a própria DIMB, que é patrocinadora desse podcast, o IBRAM, o BPM. Então, formou-se um pool de instituições com a intenção exatamente instituições públicas e entidades representativas do empresariado visando exatamente promover, criar uma rede focada na promoção do financiamento de atividades de mineração no Brasil, que viesse a fomentar ações visando exatamente exatamente a melhoria desse ambiente de negócios, promovendo a atração de investimentos e, consequentemente, a expansão, a diversificação mineral, assim como também o aumento do número de empresas de mineração atuantes no Brasil. Na verdade, é uma rede colaborativa, não tem natureza jurídica constituída, mas nós temos um estatuto pré-definido. Na verdade, essa rede, ela prevê a participação de membros que vão desde essas entidades que eu me referi, IBRAM, a DIMB, a BPM, também participam da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, e também bancos, fundos de investimentos, gestores de ativos. A gente está trazendo a B3 agora. E além das instituições públicas que eu já me referi, a própria Secretaria de Geologia, o BNDES, a ANM, o Serviço Geológico do Brasil, compõem a rede conosco. Depois que nós compusemos esse núcleo, outras entidades têm solicitado adesão, como a ANEPAC, a Apex tem discutido, a Apex Brasil tem discutido também a adesão. Então, a gente tem buscado o núcleo desse básico, do que nós chamamos de comitê gestor dessa rede. Excelente, excelente. Doutor Neary, explica para a gente um pouco mais como é composta o InvestMind e onde é que ela atua. Bem, na verdade, nós temos um estatuto, esse estatuto prevê alguns objetivos, por exemplo, um desses objetivos é o de contribuir, como eu já me referi até, para a melhoria do ambiente de negócios, para que ele seja um ambiente de negócios seguro, sustentável, focado na atratividade do próprio setor. Também é previsto contribuir para avaliar e disseminar mecanismos de financiamento utilizados no setor da mineração. Também a rede tem trabalhado na formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da mineração, especificamente do que diz respeito ao acesso ao crédito e a outras fontes de financiamento. Também, como objetivo, eu diria que temos trabalhado na promoção da cultura do investimento em mineração. Outro objetivo que eu poderia citar é de respeito à construção de instrumentos alternativos de investimento e mecanismos de captação desse recurso via mercado de capitais. E aí eu vou falar um pouco mais disso, que é uma das diferentes que a gente tem trabalhado de forma muito incisiva nos últimos tempos. Um outro objetivo, eu diria, é o de incentivar e contribuir para a disponibilidade de dados, informações sobre o setor de mineração. Com isso, a gente tem buscado interfaciar com as entidades do setor, o Serviço Geológico do Brasil, a ANM, contribuindo também para a melhoria dos mecanismos de financiamento. Também incentivar e promover estudos, diagnósticos e avaliações de projetos de mineração, visando exatamente a promoção do financiamento da mineração em nosso país. E também aproximar mineradoras das melhores práticas adequadas de governança corporativa e de sustentabilidade, aquilo que hoje se chama de ISD ou ASG, como que era no bom português, com foco no acesso ao financiamento e na identificação de problemas, visando construir soluções, basicamente. isso como objetivos. Atualmente, dentro desses objetivos, Johnny, a gente tem focado em quatro frentes de trabalho. Uma dessas frentes, eu diria, que é o aprimoramento da regulação. Outra frente é mecanismos de financiamento. Uma terceira frente, eu diria, que é o hub de projetos. E a quarta frente é a ASG mineração e ISD mineração. Na frente de aprimoramento da regulação, nós temos trabalhado diversas ações, visando exatamente a melhoria da regulação em nosso país, visando exatamente contribuir para a melhoria desse ambiente de negócio. Então, atuamos fortemente, juntamente, na época, com o próprio Ministério de Minas e Energia, visando a mudança da lei que houve recentemente, que é o projeto de lei que tramitou, relacionado a minerais nucleares, que estabeleceu mudança, a própria regra de atuação da indústria nuclear no Brasil, e ali nós incluímos algumas emendas, dentre as quais a alteração do direito minerário como garantia. Então, foi uma mudança da lei e que houve ampliando o entendimento de que é possível que se adote o direito minerário como garantia em todas as fases do direito minerário. E o que vai agora, uma vez mudando a lei, vai requerer uma nova resolução da INM. A atual resolução é restritiva só para a fase de concessão de labra. Não prevê o varal de pesquisa, não prevê a fase que intermedia a aprovação do relatório, a concessão de labra, por exemplo. Uma outra mudança também, nós trabalhamos e saiu na aprovação dessa mesma lei, é a flexibilização do atestado de capacidade financeira, que hoje já flexibilizou para uma mera declaração do titulado de direito minerário, mas que também vai precisar de uma regulamentação da INM, uma nova resolução. Um outro ponto também diz respeito à ampliação do prazo de vigência do alvará, que também veio na lei. Mas, para além disso, há outras modificações que precisam de ajuste no próprio decreto 9406 de 2018, que a gente tem discutido com a INM. Precisamos discutir uma nova resolução de aprovação do relatório final de pesquisa, precisamos retomar a editação de disponibilidade da INM, Então, precisamos discutir novas regras para a faixa de fronteira, precisamos discutir zonas de amortecimento em terra indígena, bloqueio, declaração de utilidade pública. Então, um conjunto de aspectos que hoje ainda repercutem e, de alguma sorte, servem de entraves para atração de investimento. Isso só falando em regulação. Do ponto de vista do Hub de Projetos, da Frente Hub de Projetos, a gente trabalhou no ano passado, desculpe, numa chamada pública, recebemos durante dois meses, nos meses de junho e julho, 33 projetos, que totalizaram uma carteira de 1 bilhão, 890 milhões, 33 projetos, e buscamos fazer um matchmaking entre mineradores titulares desses projetos e investidores, exatamente visando expor quem... esses projetos para quem pudesse ter interesse. E creio que até fizemos, três ou quatro conseguiram, com alguma sorte, alavancar financiamentos. mas não faremos mais novas chamadas e vamos agora, estamos reestruturando nosso site e vamos receber projetos em fluxo contínuo. Então, o nosso Hub de Projetos vai trabalhar agora apenas com o suporte do site. A propósito desses 33 projetos, nós levamos dez projetos para o Cineximin, e fizemos uma apresentação lá, uma tarde inteira, com a apresentação dos dez projetos mais robustos, que nós analisamos com um grupo seleto de especialistas, que analisaram exatamente esses dez projetos. Na frente de mecanismos de financiamento, nós temos focado muito na possibilidade de criarmos aqui no Brasil um braço da Bolsa focada para a capitalização de empreenderação, particularmente na fase de risco geológico. Ou seja, semelhante ao que ocorre no Canadá e na Austrália, em que as empresas se capitalizam e valorizam as suas ações, não com base no balanço e do desempenho do seu balanço, mas sim no sucesso das pesquisas e da confirmação da existência da Jazida. Então, a empresa começa a sua pesquisa, vai publicando os resultados da sua pesquisa, da sua exploração, e a sua ação vai valorizando até que ela confirma a existência da Jazida e faz o segundo IPO, follow-on, visando exatamente já a abertura da mina. Então, essa fase do risco geológico, precisamos ter uma bolsa, ou um braço da Bolsa, que permita exatamente trazer aqui para o Brasil e criar alavancagem aqui no Brasil e não precisar para que as empresas brasileiras, os prospectos brasileiros não tenham que ir lá para fora. E mais do que isso, nós criamos aqui no Brasil um ecossistema de profissionais, de investimentos, que dê suporte, a gente não perca a oportunidade de que seja para uma empresa ou para esse mercado de junior companies, de empresas que investem aqui no Brasil, não ter o que ir lá para fora, que seja um mercado, inclusive, de profissionais e de empresas aqui no nosso país. E mais do que isso, que também o cidadão brasileiro tem a oportunidade de auferir dividendos da valorização dos nossos prospectos. Aliás, a gente costuma dizer, na própria BPM, de que um dos fatores de que a população no Canadá e na história apoia a mineração é exatamente porque ela, ao investir e ao obter dividendos das suas investimentos nas bolsas, ela termina sendo uma difusora, uma defensora da própria mineração. É verdade. E a gente tem uma dificuldade, está entendendo, Junior? Então, além disso, a gente tem, para viabilizar essa bolsa, a gente está discutindo seriamente, vamos agora fazer, talvez, os primeiros cinco IPOs dentro dessa linha que eu estou te falando. Já fizemos, já estamos fazendo reunião, vamos ter uma próxima reunião no dia 3, com a B3 e o núcleo de coordenação da rede InvestMine. e a intenção é que levemos pelo menos cinco empresas para se listarem aqui na B3. Não vamos levar empresas que estão em fase inicial, vamos levar empresas que já estão em uma fase mais avançada, com um risco geológico menor, particularmente empresas, inclusive, que já se listaram lá fora. Então, vamos fazer o que se chama de dual list. Empresas que estão listadas em Toronto, na Austrália, que querem se listar aqui, nós estamos abrindo essa possibilidade, que é isso, para que a gente não queime o filme, não vamos expor aquela que estão iniciando, já ter prospectos mais robustos, para que dê segurança a esse investidor que está começando no processo que nós estamos iniciando aqui no Brasil. Mas, para isso, a gente também acha importante que a semelhança do que existe no Canadá e na Austrália seja criado um incentivo para a pesquisa mineral via mercado de capitais aqui. Então, estamos batendo firme, temos uma proposta de incentivo, sim, em que o ganho de capital que possa haver com... possa ser descontado do imposto de renda desse investidor, como existe no Canadá, por exemplo, o flow truché. Então, nós queremos fazer o flow truché tropicalizado, como a gente tem chamado. A gente quer também criar... Então, estamos trabalhando. Temos uma proposta, a própria deputada Laura Carneiro já abraçou essa proposta, está apresentando a proposta e estamos discutindo com o governo, com o Ministério de Minas e Energia, a possibilidade disso também virar um projeto de governo para poder tramitar no Congresso Nacional por iniciativa do próprio Poder Executivo. Essa é a nossa intenção. e a Rede Investe Mine tem trabalhado exatamente nesse diálogo, seja com o Legislativo, seja com o Executivo, visando exatamente dar musculatura a essa proposta. Então, essa é a frente de mecanismo de investimento, até porque hoje a gente entende que existe uma infinidade já de modalidades de financiamento que precisam se viabilizar no Brasil. além do capital próprio, do financiamento bancário, hoje existe modalidade de equity, de opção e promessa, que são contratos que têm o objetivo de formalizar negociação de compra e venda futura do empreendimento, ou participação de resultados com royalties, ou joint events, contrato de streams, contrato de off-takes, ou seja, várias modalidades e são exatamente esses contratos que a gente visa hoje dinamizar o mercado e que precisamos exatamente do direito como garantia para que esses contratos sejam averbados na ANM, dando o laço necessário para que cada vez mais o mercado possa ser dinamizado por meio desses novos mecanismos de financiamento, além da Bolsa de Valores a que eu me referi. Então, bem, temos identificado, voltando para a questão da Bolsa, temos identificado com a CVM se ainda existe algum nível de restrição, tudo indica que não existe restrição regulatória, mas estamos também buscando fortalecer a possibilidade de que os principais investidores nesse momento sejam investidores mais qualificados, tipo fundo de investimento, porque ainda é um pouco, não há uma cultura brasileira sequer de investir em Bolsa, quanto mais de investir numa Bolsa com um nível de risco como é o risco geológico. Então, e tem um outro componente, as taxas de juros no Brasil ainda são descomunais, o que também termina comprometendo o nível de competitividade desse nível de investimento. estamos trabalhando porque numa janela de oportunidade que estamos vendo que é a tendência de queda agora da taxa de juros, quem sabe no futuro breve tenhamos a oportunidade de ver fortalecido esse mercado de capitais do Brasil sem dúvida alguma. Por fim, eu diria que estamos trabalhando fortemente na reestruturação desse site com novas opções de acesso. Vamos receber novos projetos em fluxo contínuo para colocarmos sem triagem prévia nesse site. Que legal! Há uma possibilidade de participação e realização de workshops nos próximos eventos do setor. Como eu já falei, estamos trabalhando fortemente na criação dessa Bolsa de Venture Capital em contato permanente com a B3 e também discutindo com a participação e o BNDES ter nos dado laxo suficiente nessa questão. Então, a estratégia é de fato de, no primeiro momento, trazermos empresas que já tinham sido listadas lá fora para fazer dual list aqui, essa estratégia. Estamos reestruturando o nosso comitê gestor no âmbito do InvestMire e, portanto, focando em termos de melhoria do ambiente regulatório em algumas resoluções que temos discutido com a NM. Em particular, o direito inerável como garantia, o atestado de capacidade financeira, alvará de quatro anos e a declaração de hostilidade pública. Esses quatro tópicos como pontos centrais, achamos que temos que ter resoluções mais prementes, além da própria retomada dos editais disponíveis. Excelente, doutor Nery. Eu tenho certeza que quem escutou está escutando esse podcast, entendeu como funciona essa rede, como pode se inscrever e, quando esse site tiver esse fluxo contínuo, pode voltar aqui no podcast da mineração para fazer o lançamento que vai ser uma grande honra aqui para a gente. Na verdade, o site já esteve no ar, agora nós estamos reestruturando, provavelmente amanhã nós teremos uma reunião com a equipe que está dando suporte, a própria equipe do Civi Geológico do Brasil, com a equipe da Adimbe que está dando esse suporte para a gente e o Ibram. Então, é possível que até o final dessa semana o site já esteja em produção para acesso aos interessados. E aí, a partir desse momento, estaremos recebendo possíveis o envio de quem queira disponibilizar seus projetos no próprio site e disponibilizaremos para acesso a eventuais investidores. Está bom? Perfeito. Doutor Nery, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Que mensagem você gostaria de deixar para nossos ouvintes sobre essa grandiosa rede que é o InvestMind? bem, a mensagem que eu deixaria é de que precisamos colocar o Brasil na rota de investimentos para mineração. A mineração, ela é fundamental. Particularmente, temos uma janela de oportunidades agora que é a transição energética. Então, o Brasil precisa se posicionar no cenário global para atrair investimentos e, com isso, descobrir jazidas que possam alavancar o nosso país no cenário da transição energética. Então, o InvestMind, no momento que a rede InvestMind possa dinamizar o nosso mercado, o nosso ambiente de negócio, à semelhança do que já acontece com os países concorrentes, Austrália e Canadá, nós entendemos, sobretudo, esses dois, nós entendemos que a gente tem que posicionar o país investimentos, portanto, alavancar a mineração brasileira, tornando-a efetivamente como um grande player e não apenas como fornecedora de commodities, mas desenvolvendo toda a cadeia de fornecedores, ou seja, pensando em mineração não apenas como um setor que fornece matéria-prima de baixa agregação de valor, mas sim é importante que a mineração brasileira seja alavancada pensando como um setor que contribua para o desenvolvimento econômico de forma sustentável e que contribua para a industrialização do próprio país e tenha um poder de arraste da própria economia potencializando o desenvolvimento local das regiões mineradoras e por conseguir das cadeias a elas vinculadas, tanto a juzante quanto a montante da cadeia, ou seja, tanto agregando valor e cada vez mais levando o caso da produção energética por exemplo, produzindo materiais que possam cada vez mais chegar até o fim da cadeia, até o carro elétrico por exemplo, quanto também desenvolvendo a cadeia de fornecedores, as empresas que fornecem bens de capitais para mineração tem que ser desenvolvidas também, então a gente tem que estar, a mineração tem que servir de mola indutora do desenvolvimento industrial, tanto a montante quanto a juzante, esse é o recado, então para isso temos que de fato dinamizar o nosso ambiente de negócio da mineração, ok? Esse é o recado que eu teria para finalizar a nossa fala de hoje, tá? Beleza, doutor Nery, muito obrigado pela sua participação, está sendo a honra aqui conversar com o senhor, sempre um prazer, aí a gente já se encontrou em eventos, já se encontrou pessoalmente, então muito obrigado novamente aí pela sua participação. deixou aqui um abraço a todo espectador do podcast da mineração, ficamos à disposição para qualquer uma outra oportunidade também voltar aqui para bater esse papo aqui. Obrigado, uma boa tarde a todos. Beleza, pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Adimbe, que é a Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, aquele momento que eu peço de YouTube, aquele peço para se inscrever aqui no canal para não perder essa entrevista e todas as outras que já fizemos aqui, que nós iremos fazer aqui no podcast da mineração. Mais uma vez, Doutor Miguel, muito obrigado e pessoal, até a próxima. Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Adimbe. do Setor Mineral A CIDADE NO BRASIL